Música Beleza, vambora, copinha Simbora Beleza, beleza Eu sinto que ela sempre me escomorri Não importa se ela é sempre o que for Eu quero um novo amor, venha a te ver Pode me levar, pode me contar, pode me xingar, pode me brilhar, pode me chamar De todo o rio, venha a te gerar Pode fazer tudo, não me tanto, não me tanto, não me tanto, não me tanto Não me tira de fora Eu vou com ela Vamos, meninos! Segura a cachaçaria, Biro, ao vivo, Gaitê. É lá que eu tenho que ligar alguma doutora A pinta de uma triste novela Nem desde o fim do calmo do tesouro O chá no dia um amigo vai passar a errar O diploma que eu tenho só tem uma dor Dinheira foi minha esposa e sua dona Eu tenho uma entregada muito de amor Sem ela eu vou tocar meu diploma Pode me bater, pode me chutar, pode me brilhar Pode me chamar, pode me pôr Dinheira foi minha tigela Só que eu passei tudo e não me dando como a senhora Mas se mandou pra ficar embora Eu vou com ela Deixa eu tomar o cházinho do acorde, ó Beleza, Felipe? Cházinho, pode ficar aí mesmo, a senhora Tchau 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 Tchau